A polícia identificou a mãe do bebê encontrado com vida dentro de um encanamento na China. Ela alegou que o recém-nascido caiu no vaso sanitário por acidente. As imagens do resgate são realmente impressionantes, nós mostramos aqui ontem, e provocaram surpresa e indignação no mundo todo. Ele ainda não tem nome, é chamado apenas de bebê 59, número da incubadora onde se recupera num hospital chinês. A história deste recém-nascido provocou comoção no mundo inteiro. O bebê foi encontrado no encanamento de um prédio na província de Zhejiang, região leste da China. Os bombeiros retiraram a tubulação e levaram o menino dentro do cano para o hospital. Lá os médicos cortaram os tubos e salvaram a criança. O recém-nascido de quase 2,5 kg ainda estava envolto pela placenta. Ele ficou quase 3 horas preso na tubulação de esgoto. Estava com o batimento cardíaco fraco. Mas, para surpresa de todos, teve apenas alguns machucados na cabeça e arranhões nas pernas e braços. Este médico explica que o bebê provavelmente só sobreviveu porque ainda estava com a placenta. A placenta funciona como se fosse um reservatório de sangue fazendo uma transfusão para a criança. O recém-nascido é um ser que tem características bem especiais. Da mesma forma que ele é extremamente frágil, predisposto a infecções e a traumas, ele é resistente em função de algumas características do seu próprio sangue. Ele consegue segurar mais oxigênio. Segundo as primeiras investigações, o bebê foi jogado no vaso sanitário do banheiro coletivo do quarto andar do edifício. Ele desceu pelo encanamento e ficou entalado na curva. A mãe, de 22 anos de idade, teria escondido a gravidez da família por não ser casada e temer repressões. Ela contou à polícia que deu a luz de maneira inesperada quando foi ao banheiro e a criança caiu no vaso. De acordo com o depoimento do dono do prédio, não havia sangue e nenhum outro indício de que o parto tenha acontecido no local. Ele contou que foi a própria mãe do bebê quem o chamou e disse que havia escutado barulhos estranhos no encanamento. A polícia agora quer saber se foi mesmo um acidente. Se ficar comprovado que a mãe teve a intenção de jogar a criança no vaso sanitário, ela vai ser indiciada por tentativa de homicídio. O pai ainda não foi localizado. Já o bebê está bem e pode receber alta a qualquer momento. Desde que o vídeo do resgate foi divulgado, o hospital recebeu milhares de doações de fraldas, roupas e alimentos. Muitas pessoas também se ofereceram para adotar o bebê 59. Mas se os pais não puderem ou não quiserem levar o menino para casa, ele será entregue ao serviço social chinês e deve aguardar o processo de adoção num orfanato.